Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como eu sei que vocês amam vídeos de cutilagem do dedão do pé, trouxe mais um fresquinho aqui pra vocês. A cutícula dessa minha cliente é grossa, mas não estava tão recheada. Tinha cerca de uns 20 dias, mais ou menos, que tínhamos feito da última vez, então cresceu um tanto assim razoável. E na cutilagem, pessoal, eu sempre removo a primeira camada com mais quantidade, com corte mais fundo, né? Então, eu vou abrindo mais o alicate. Aí, depois que eu tirei a primeira camada da cutícula mais grossa, eu venho pra parte do acabamento. Então, eu empurro um pouco mais, porque uma vez só não é suficiente. Não dá pra gente descolar tudo, tudo, né? Que tá grudadinho na unha ali, somente empurrando uma vez, que é aquela primeira vez que eu faço o afastamento da cutícula a seco. Então, depois que eu removi a primeira camada da cutícula, eu venho empurrando mais um pouco pra conseguir deixar bem limpinha e também conseguir remover mais quantidade, como estou fazendo aqui. Essa partezinha que eu estou tirando agora, pessoal, ela fica bem grudada na unha, como se fosse uma proteção mesmo. Então, eu vou tirando, empurrando mesmo com a pontinha do alicate e desgrudando aos poucos. Agora, eu venho removendo o excesso que ficou pra trás ainda e com a mão que eu estou apoiando, eu sempre vou abrindo, olha só, pra ter mais visibilidade e conseguir cortar bem certeiro ali onde tem pelezinhas ainda. Depois disso, gente, eu venho fazendo essa limpeza debaixo da unha ali nos cantinhos, pra tirar alguma sujeirinha, algum excesso de pele. Esse dedão aqui estava tranquilo, não tinha nada não, tava sem graça. Eu falo que quando não tem pele pra tirar o excesso ali, que fica bem limpinho, satisfatório, dá um alívio, né, gente, só de ver, eu falo que é sem graça. Mas tudo bem, né, o importante é que ficou bem limpinho, a cutícula ficou bem feita e tem algumas vezes que a unha, né, o dedão em si não cria pele embaixo, assim, tá tudo bem. Por isso, a importância também de sempre fazer dentro do prazo ali de uns 15, 20 dias, pra ir mantendo a limpeza da cutícula, né, não acumular tanto. Então, é isso, gente. Aí, depois que eu limpo ali os cantinhos com palito, eu venho dando só uma conferida mesmo, sabe? Então, eu vou cortando bem aos pouquinhos, olha só, tirando uma pelezinha ou outra que possa ter em algum ponto. E assim, eu vou dando continuidade ao acabamento, até ver que está bem limpinha, que não tem mais excesso de pele nem cutícula, pra finalizar essa parte. E assim, eu vou cortando bem. E assim, eu vou cortando bem. E assim, eu vou cortando bem. E pra finalizar aqui, gente, a parte da cutilagem, eu sempre faço os cortezinhos de leve ao redor. Aqui pegou pouco, mas eu dou uma boa caprichada pra ficar bem lisinho ali ao redor da cutícula e não ficar com marcações. Fica a dica pra vocês. Depois da cutilagem, eu faço o polimento com a lixa polidora no formato bloco, gosto bastante dessa. E venho molhando pra tirar o excesso do pozinho. Aplico a base pra assim seguirmos pra esmaltação. E a minha cliente escolheu a clássica francesinha, que eu acho maravilhosa, ela ama muito também. E eu costumo fazer o tracinho antes de passar qualquer esmalte, porque olha só, eu não gostei desse aqui, por exemplo, então eu venho tirando tranquilamente, porque não tem problema nenhum. Não passei nenhum esmalte antes, então não vou borrar nada. Inclusive, pra quem tá iniciando na área, essa é uma ótima dica, gente. Ficava muito nervosa quando eu fazia o tracinho da francesa depois de passar a cintilante, ou depois de passar o branquinho já, sabe? Tipo assim, deixar pra fazer por último. Então, sempre faço antes pra não ter perigo. A não ser que eu utilizo um esmalte colorido de fundo, ou também quando eu passo nude, aí não tem jeito, não tem como escapar, gente. Tem que fazer o tracinho da francesa por cima. Mas tudo bem, o importante é a gente praticar bastante aplicando assim, né? Fazendo o tracinho da francesa antes de qualquer esmalte, que se errar muito, né? Não tem tanto perigo de borrar algum esmalte que esteja já aplicado na unha. Agora eu estou aplicando um cintilante pra servir como cor de fundo pro branquinho. E eu escolhi esse daqui, que tem um toque furta-cor puxado por azulado, que fica muito bonito. Ainda mais que eu não vou usar um branquinho muito intenso, muito forte. Vai ficar bem delicado. E eu já venho passando o palito pra tirar o excesso dele, pra não ficar marcado, empossadinho, quando eu passar a camada do branquinho, sabe? Olha só como fica bem limpinho, gente. Então, não vai ficar manchado. Agora eu venho com a primeira camada do branquinho escolhido. E esse aqui é um meio termo. Não é muito transparente, mas também não é tão intenso, tão branquinho. E assim que eu aplico, eu já venho fazendo o contorno. Porque o esmalte branquinho, gente, ele vai secando muito rápido e fica marcado por qualquer coisa. Então, eu evito muito fazer várias pinceladas. E também não demoro muito pra fazer o contorno, pra não ficar muito marcado ali na região da cutícula. E conforme vai escorrendo o esmalte, eu vou fazendo a palitação. Olha só como ficou bem limpinho também. Nada de esmalte escorrido. E pra finalizar, gente, pra fechar aqui o branquinho, eu passei um que tem um tom mais claro, mais transparentezinho, sabe? Lembrando que eu vou deixar marcado aqui na descrição do vídeo os nomes de cada produto que eu utilizei aqui, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que vocês vão saber o nome de todos. E esse aqui, gente, é aquele branquinho que sela, sabe? Que dá todo o toque final pro branquinho ficar bem delicado. Pra finalizar, aplico o extra brilho pra proporcionar mais brilho, durabilidade e bastante secagem rápida pra esmaltação. Eu gosto bastante. E olhem só como ficou perfeita essa unha, gente. Uma cutícula bem limpinha, bem feita. E a francesinha não tem erro, né? Vamos combinar. Olha isso, o resultado final com os borradinhos limpinhos. Eu amei demais. Quero muito saber a opinião de vocês. Então, curtem e comentem bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.